Neste vídeo, vamos dar uma visão geral de alto nível das dimensões primárias desta tecnologia que chamamos de Glotting. Falaremos primeiro sobre a tecnologia subjacente, depois sobre os livros-razão distribuídos que essa tecnologia suporta e, em seguida, sobre as economias simbólicas que podem ser construídas sobre esse sistema de livre-razão. Abordaremos esses tópicos aqui apenas para obter uma visão geral antes de abordá-los com mais detalhes em vídeos futuros. No seu nível mais básico, o Glotting é uma nova classe de tecnologia da informação que combina criptografia com computação distribuída, ambas existindo há várias décadas. Foi generalidade de Satoshi Nakamoto combiná-los de novas maneiras para criar um modelo onde uma rede de computadores colabora para manter um banco de dados compartilhado e seguro. Como tal, podemos dizer que o Glotting como tecnologia é simplesmente um banco de dados distribuído seguro. Esse banco de dados consiste em uma sequência de blocos, cada um deles um registro de dados que foram criptografados e receberam um identificador exclusivo chamado mineração de hash. Os computadores na rede validam as tratações, adicionam-nas ao bloco que estão construindo e depois transmitem o bloco concluído para outros nós para que todos tenham uma cópia do banco de dados. Como não existe um componente centralizado para verificar as alterações no banco de dados, o Glotting depende de um algoritmo de consenso distribuído. Para fazer uma entrada na base de dados da Glotting, todos os computadores têm de concordar sobre o seu estado, para que nenhum computador possa fazer uma alteração sem o consenso dos outros. Depois de concluído, um bloco entra na Glotting como um registro permanente. Cada vez que um bloco é concluído, um novo é gerado. Há um número incontável desses blocos do Glotting, todos conectados entre si como elos de uma cadeia, em ordem cronológica linear adequada. O Glotting foi projetado para que as transações sejam imutáveis, o que significa que não podem ser excluídas. Cada bloco contém um valor de hash que depende do hash do bloco anterior, então eles estão todos interligados, o que significa que se um for alterado, todos os outros blocos vinculados a ele serão alterados daqui para frente. Isso funciona para tornar os dados inseridos à prova de falsificação. O que descrevemos aqui é o funcionamento da primeira geração de Blockchains, que funcionam simplesmente como bancos de dados. Mas a tecnologia está evoluindo atualmente para se tornar muito mais do que isso, pois a segunda geração já oferece a capacidade de executar qualquer código de computador no Glotting. O sistema está evoluindo para se tornar uma infraestrutura de computação em nuvem distribuída globalmente. E como discutiremos em um vídeo futuro, ainda é um trabalho em andamento. Vista desta perspectiva, a tecnologia Glotting funciona para criar um banco de dados permanente e seguro. Isso torna o Blockchains adequado para o armazenamento de um registro ou transação que envolva valor ou que de alguma forma precise ser uma fonte segura e confiável de informações. Esses registros distribuídos e seguros são chamados de livros razão distribuídos. Um livro razão distribuído é um consenso de dados digitais replicados, compartilhados e sincronizados, geograficamente dispersos em vários locais, países ou instituições, sem que a administração centralizada ou o armazenamento centralizado de dados sejam mantidos por uma rede distribuída de computadores. Esses livros razão podem ser usados para qualquer forma de registro de ativos, como inventário ou transações monetárias. Isto pode incluir o registro de ativos tangíveis, tais como propriedades físicas, automóveis, casas, etc., ou ativos intangíveis, tais como moedas, patentes, votos, identidade, dados de saúde ou qualquer outra forma de informação valiosa. Essa tecnologia de registro distribuído nos permite substituir uma multiplicidade de bancos de dados privados dentro de cada organização por um banco de dados compartilhado que seja confiável e acessível a todas as partes envolvidas. A este respeito, a blockchain permite a confiança entre partes que, de outra forma, não confiariam umas nas outras. Os resultados fortalecem enormemente a nossa capacidade de colaboração entre organizações ou entre países individuais, sem dependência de instituições centralizadas de terceiros. Da mesma forma, resultam em transparência e muitas outras eficiências. Isto é de grande importância, uma vez que temos atualmente muitas organizações centralizadas que podem ser optimizadas internamente, mas o espaço interorganizacional entre elas é realmente ineficiente, com enormes quantidades de flexão fronteiriça, redundância, arbitragem e recursos desperdiçados na concorrência. Ao permitir redes interorganizacionais confiáveis, esses livros permitem a formação de organização e colaboração onde antes não havia nenhuma, como em cadeias de abastecimento inteiras, ou para diferentes prestadores de cuidados de saúde colaborarem em torno das necessidades do paciente, ou para diferentes prestadores de transporte colaborarem na entrega de uma rede logística integrada. Da mesma forma, os blockchains de segunda geração oferecem a possibilidade de automatizar o funcionamento dessas redes através do que chamamos de contratos inteligentes. Contratos inteligentes são códigos de computador armazenados dentro de um blockchain que codifica acordos contratuais. Esses contratos inteligentes são contratos autoexecutáveis com os termos do acordo ou operação diretamente escritos em linhas de código que são armazenadas e executadas no blockchain. Como programas de computador normais, esses containers contêm algoritmos que recebem dados de entrada e, dependendo do valor da entrada, acionam determinados eventos. Por exemplo, pode ser um contrato financeiro que considera como entrada a quantia de dinheiro na conta de uma pessoa. Se estiver acima de um determinado nível, aumenta a taxa de juros que eles ganham sobre o depósito. Esses contratos inteligentes podem ser usados para automatizar muitas operações básicas na rede, trabalhando mais uma vez para eliminar a necessidade de instituições intermediárias de terceiros. Como os contratos inteligentes podem ser confiáveis, são invioláveis e executados automaticamente. Grande parte da discussão atual em torno do blockchain permanece no nível da tecnologia e das possibilidades dos livros-razão distribuídos como um banco de dados confiável compartilhado que permite a colaboração entre organizações. Qual a resultante desintermediação das instituições centralizadas e das trocas de mercado? No entanto, as suas implicações vão muito além disso, uma vez que o conceito de blockchain é mais do que apenas uma base de dados ou livro-razão. É um novo paradigma organizacional para a descoberta, validação e transferência de todas as unidades discretas de valor e o desenvolvimento de organizações distribuídas através de sistemas de mercado de tokens. Um token é uma unidade quantificada de valor registrada no blockchain. Esse valor pode ser de qualquer tipo, pode ser curtidas nas redes sociais, pode ser uma moeda, pode ser a integridade de um ecossistema ou pode ser uma unidade elétrica. As redes de tokens consistem numa rede de nós independentes que actuam de forma autônoma, mas através de estruturas de incentivos e do sistema de sinalização do mercado, auto-organizados para criar uma coordenação emergente, portanto, um sistema de gestão distribuído. Por exemplo, poderíamos criar um token de ar limpo onde qualquer pessoa que forneça um serviço que contribua para a manutenção e fornecimento de ar limpo possa ganhar tokens, por exemplo, plantando uma árvore, enquanto aqueles que poluem, por exemplo, operando um motor de combustão, têm pagar em tokens aéreos. Assim, em vez de ter uma autoridade centralizada e uma lei sobre o ar limpo, temos um mercado simbólico que funciona para criar sinais que alinhem os incentivos das pessoas com a manutenção e o crescimento do recurso subjacente. Da mesma forma, este mesmo modelo poderia ser aplicado à gestão da infraestrutura tecnológica. Como exemplo, poderíamos pensar no controle de tráfego. Atualmente, possuímos sistemas de controle de tráfego em cidades cujas operações são monitoradas por centros de controle centralizados. Mas em um mundo de veículos autônomos do blockchain, os carros poderiam sinalizar entre si tokens de licitação pertopier para ver qual tem prioridade. Desta forma, o sistema local recursos dinamicamente se auto-organizou por meio de redes de tokens distribuídas. Em suma, a blockchain não é apenas uma tecnologia de informação, mas também uma tecnologia institucional, na medida em que nos permite conceder estruturas de incentivos sob a forma de economias simbólicas, e dessa forma, converte organizações centralizadas em mercados distribuídos através da economia simbólica. É aqui que as coisas começam a ficar bastante complexas à medida que avançamos para o domínio da concepção de economias e sistemas de incentivos para coordenar a atividade humana de uma forma descentralizada. Algo que poderia potencialmente permitir a coordenação da atividade humana numa escala muito maior do que era possível antes. A grande inovação de design do blockchain é realmente a sua capacidade de coordenar uma rede de nós autônomos para manter uma infraestrutura compartilhada. E isto é feito não apenas através de inovações na tecnologia da informação, mas também através da concepção de sistemas de incentivos, que tem sido tradicionalmente domínio da economia. Ao adicionar uma camada de confiança e troca de valor à internet, a blockchain funde as nossas redes de informação recentemente desenvolvidas com as estruturas institucionais que estão sobre elas. Ao fazê-lo, fortalece enormemente a capacidade dessas redes como um novo modo de organização da sociedade e da economia. Ao fundir a economia e a tecnologia, permite-nos redesenhar as estruturas institucionais e, em última análise, reconceptualizar a forma como organizamos praticamente todos os aspectos da sociedade, da economia e até mesmo da infraestrutura tecnológica com base em redes de nós autônomos que são incentivados a colaborar. É claro que não faz isso sozinho. Tais reivindicações só podem ser concretizadas em combinação com outras tecnologias e processos de mudança mais amplos. Como tal, o blockchain deve ser entendido no contexto de um conjunto mais amplo de transformações tecnológicas que ocorrem com a evolução atual da internet. Mais notavelmente, muito do que o blockchain promete só será possível devido a desenvolvimentos paralelos na internet das coisas, na informatização de dados e na análise avançada, todos os quais estão se combinando para formar a próxima geração da internet, da qual o blockchain será um elemento crítico. A infraestrutura.